E aí, King Poppers, estamos de volta e hoje eu trouxe aí meu top 10 pra vocês de músicas B-Side, ok? De 2019. Eu vou tá mostrando aí algumas músicas que eu escuto muito, galera. É aquelas músicas que, tipo, tão diariamente na minha playlist e eu não repeti artista, tá? Então vai ser 10 artistas diferentes que eu escuto muito. Vamos lá, começar com a primeira e eu vou deixar aí tocando um pouquinho pra vocês ouvir e vou falando o porquê essa música tá na minha playlist, tá bom? Então bora lá, primeira música. Lembrando que eu tenho gostos bem diversificados, tá, galera? Então vocês dificilmente vão ver o mesmo estilo de música. Vocês vão ver que não é obrigatoriamente balada todas e não é obrigatoriamente todas muito afobadas, tá bom? Então bora lá, a primeira música é Romeo, do Dong Wu, do Infinity. Ele lançou seu primeiro solo esse ano e eu admito que pra mim foi um conflito bem grande escolher qual das músicas dele porque eu escuto muito o álbum inteiro. Mas essa música em especial é uma música que sempre toca e eu sempre gosto e deixo tocar até o final. e às vezes quando eu tô querendo me animar, quando eu tô querendo dar um up no dia eu coloco e aí eu fico ouvindo e aí eu começo a cantar e enfim. Mas é uma música que eu gosto muito. Ele performou duas títulos nos programas de música quando lançou esse álbum mas infelizmente grande parte do público ignorou esse lançamento tanto que ele não vendeu tão bem. Tipo, ele vendeu 10k, mas comparado aos outros solistas do Infinity foi bem baixo. O que eu acho que é uma pena porque o álbum tá muito bom, eu super recomendo. E eu recomendo muito essa música também porque eu gosto demais, tá bom? Então essa aí é a minha primeira recomendação. A segunda recomendação do meu top 10 é esta música maravilhosa do álbum do Astro que foi lançada no começo do ano e apesar dela ser uma upside, ser uma música fofa e ser uma música muito feliz, assim, muito em grupo ela não é animada, mas ela é calorosa. Ela é uma música que eu escuto muito também e que eu admito que me faz pensar, assim, muito no grupo, muito na amizade dos meninos então também é uma música que alegra muito o meu dia. As músicas pra mim, elas são bem extremas ou vai ser músicas que eu vou escutar pra alegrar meu dia ou músicas que quando eu tô triste eu gosto de escutar pra relaxar, pra me sentir bem, sabe? Então essa música, no caso, ela é pra me pôr pra cima. Eu admito que eu escuto ela até mais que a título do álbum então dá pra vocês terem uma ideia do quanto eu gosto porque eu gosto muito de All Night e, enfim, essa é a segunda música. A terceira música é uma upside do Dreamcatcher As meninas do Dreamcatcher eu acompanho há bastante tempo eu tive a oportunidade de vê-las aqui no Brasil quando elas vieram e eu gosto muito eu admito que tem algumas músicas que eu não escuto tanto porque eu acabei enjoando sabe quando você escuta tanto uma coisa que você, tipo, chega num ponto que você não consegue mais ouvir? Então aconteceu isso comigo com algumas músicas delas mas nesse caso essa música desde que lançou ela tá na minha playlist diária e eu gosto muito, 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 muito eu acho que o Dreamcatcher tem um estilo muito próprio elas têm aí sua característica puxando um pouco pro rock então eu gosto muito e eu acho legal como elas estão aprendendo a mixar um pouco desse rock com os ritmos lentos e, enfim eu adoro, amo de paixão a próxima que eu vou tocar pra vocês vocês vão se surpreender um pouquinho foi uma das músicas do álbum do Six eu admito que o grupo eu não sou tão apegada eu ainda não escolhi bias eu não tenho meu bias ainda no grupo por um simples motivo eu não acompanho tanto os meninos mas principalmente o álbum de debut deles eu amei muito todas as músicas então essa música é uma música que eu escuto todo dia e, assim eu gosto muito da voz deles até eles lançaram um álbum agora recente eu admito que eu só ouvi a título eu ainda não ouvi todas as músicas por falta de tempo mas eu quero ouvir porque eu gosto muito da voz deles e essa música é uma música que eu escuto demais, 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 demais ah e outra coisa eu não gravei reaction desse MV do comeback deles agora recente porque eles fizeram algo ligado à depressão pelo que eu li enfim eu preferi não ver o MV porque eu acredito que deve estar bem pesado e eu não sei se isso me faria bem então eu preferi não ver eu apenas ouvi a música mesmo mas enfim em suma essa é uma música essa é uma música que eu escuto muito e gosto muito e recomendo muito e eu quero continuar acompanhando os meninos e enfim a quinta música é Nuest não podia faltar na minha playlist é outro grupo que eu amo muito é o solo que eu escuto há muito tempo então com certeza Nuest tinha que estar presente aqui eu acredito que essa música pra mim o que ela me marcou mais foi por causa do retorno do Min Hyun que esse foi o primeiro álbum que eles lançaram juntos depois do retorno dele e essa música é aquele finalzinho do MV que eu admito que quando eu vi a primeira vez eu fiquei bem emocionada e eu peguei um carinho muito grande por essa música e eu acho ela muito gostosa muito agradável de se ouvir tipo ela não é nem lenta e nem rápida mas ela tem assim uns picos de voz de vocal muito bom que me agrada muito o instrumental me agrada muito e enfim eu acho que uniu a musicalidade com o momento assim de carreira dos meninos o momento que eu acompanho eles desde sempre e como eu tava ansiosa pro retorno do Min enfim eu acho que juntou tudo sabe casou tudo então essa é a minha quinta recomendação pra vocês não deixem de ouvir Fine a sexta recomendação vai ser Shining Star do Abe Six também é uma das músicas do álbum de debut dos meninos o álbum de debut deles eu amo muito de paixão todas as músicas eu admito que o de comeback eu me decepcionei um pouco porque eu gosto muito da música título e tem mais uma abside que eu gosto muito mas as outras músicas do álbum eu achei relativamente muito similares e muito sei lá faltando alguma coisa mas eu gosto muito da voz dos meninos eu acompanho os meninos eu já acompanhava os meninos na época do Produce e aí depois eu acompanhei o MXM e acompanhei o Wanna One e aí quando eles se juntaram eu fiquei completamente apaixonada e o Wong também eu já conhecia porque ele era trainee da Yolin e como vocês sabem eu sou Yolin Stan então eu já tinha ele em vista e quando eu soube que ele ia debutar com os meninos eu fiquei mais empolgada ainda mas essa música uma das coisas que eu mais gosto dela é os vocais tem uma high note do Wong no final da música meio pro final que eu amo muito porque eu amo a voz dele e eu não sei é uma música que me acalma tipo ela tem batida mas ela me acalma eu acho ela muito gostosa e enfim é isso vamos para a próxima que essa é bem recente aliás é do Golden Child Fantasia é o solo do Y que é um dos dois men vocalistas o Golden Child tem o Y e o Joachand é men vocal todos os grupos da Yolin tem dois men vocalistas mas essa música do Y eu simplesmente amei muito 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 e eu acredito que para mim os futuros solos deles vão ser tipo como são os do Gyu para mim do Infinity porque eu amo assim de paixão a voz dele e eu acho que o jeito que ele conduz na música as high notes o timbre dele me agrada muito então essa música foi sem dúvida depois da música título deles a minha música fave do álbum e eu estou assim completamente apaixonada viciada escutando essa música três, quatro, cinco vezes ao dia então sabe tipo eu espero eu espero de verdade que em algum tempo não agora é lógico porque o Golden Child está começando a se restabelecer na indústria mas sei lá daqui um dois anos que ele consiga lançar um álbum solo e que eu vá ficar completamente louca com esse solo porque eu tenho certeza que eu vou ficar louca com esse solo e até uma coisa que eu gostei muito nesse álbum em especial é que os meninos tiveram chance de trabalhar solos unites então eu gostei muito disso tá então eu não podia deixar de recomendar essa música pra vocês a outra música que eu vou recomendar é do One Us eu simplesmente amo essa música mas assim de paixão eu sei que eu estou falando isso pra maioria das músicas galera mas é que essas dez músicas que eu estou mostrando pra vocês literalmente são minhas músicas faves são as músicas que eu escuto todo dia são as músicas que me me acompanham e me acompanharam durante todo o ano de 2019 é os vocais dessa música que eu ri se honro é de arrepiar e ao mesmo tempo os raps tudo é muito perfeito e se você ver uma live dessa música também você vai morrer de amores porque eles usam umas fitas uma parte da música depois eles fazem a dança e o vocal é impecável então eu só tenho assim a dizer que quando eu ouvi essa música a primeira vez eu fiquei verdadeiramente arrepiada e eu espero um dia ver isso ao vivo porque eu ficaria me sentindo muito amada e feliz mas eu amo muito essa música a outra música que eu coloquei aqui na playlist foi Chica da Tchungha essa música me surpreendeu muito porque ela tem um ritmo latino e eu gostei muito 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 eu arrisco a dizer que eu gostei mais até do que as títulos dela e olha que eu amei as duas títulos da chuva da Tchungha esse ano e gente assim eu amei demais e quando ela performou essas músicas que ela resolveu estender as promoções eu me senti muito amada também porque a coreografia tá impecável o ritmo tá maravilhoso tá tudo muito bom e olha eu real amei Gotta Go amei Snapping mas essa música pra mim foi assim o auge eu apaixonei e essa sim é aquelas que eu saio dançando tipo feliz da vida porque não tem como olha o ritmo dessa música sabe não tem como agora pra surpreender vocês assim hard é a última música pra encerrar aí meu top 10 de músicas beside é uma música do Cherry Bullet que até eu quero saber o que tá acontecendo com as meninas porque elas sumiram e eu tenho um sentimento bem confuso com elas porque eu vi o debut eu não gostei da música título mas essa música que é uma beside Violet eu amei muito e é uma música que eu escuto todos os dias e é uma música que eu arrisco a dizer que assim é uma das minhas favoritas do ano tipo não apenas de beside entre as títulos também tipo se eu fizesse um top 10 geral de músicas eu acho que essa música estaria lá porque eu realmente amo essa música é eu sei que elas fizeram um comeback que eu detestei no meio do caminho do ano tipo eu detestei a título eu detestei a beside eu detestei tudo e o debut eu não gostei da título mas eu amei essa música então eu tô na guarda de novos lançamentos porque o nível que eu gostei dessa música eu ainda tenho esperança que elas vão lançar outras coisas que eu vá gostar então essa música certamente é algo que tá aí no meu top 10 do ano geral e eu recomendo muito pra vocês bom é isso esse foi o meu top 10 de músicas e sides eu espero que vocês tenham gostado eu vou deixar o link dessa playlist de top 10 que eu fiz pra vocês tá ouvirem se quiserem conhecer a música inteira se quiserem saber aí mais um pouquinho e me falem aí qual é o top 10 de b-sides que vocês tem aí de 2019 tá bom deixem seu like se inscrevam aí no canal e a gente se vê em breve beijo